Uma tradição que já dura 66 anos. Veja que beleza é o presépio de Natal da dona Gilda, de Juiz de Fora. As peças de gesso são guardadas há 66 anos pela Gilda com muito carinho. Aos 91 anos, ela faz questão de montar o presépio todo o ano. Quando eu fui criança, não tinha presépio montado em casa. Uma coisa que, uma vontade que apareceu em nós lá. Ao montar o presépio, a família ajuda a manter viva a tradição que surgiu com São Francisco de Assis no século XIII. Ele recriou a cena do nascimento de Jesus Cristo e a iniciativa vem sendo imitada desde então. A imagem do menino Jesus fica no centro da manjedoura, cercada por Nossa Senhora e São José. Os reis magos são presenças obrigatórias, uma forma de manter vivo o espírito natalino. Acho que é uma coisa que não deve acabar, não deve diminuir, né? É o contrário, eu acho que deve sempre ser amplificado, né? Além da fé, de incentivar a religião, né? Ainda é bonito, né? Por que a senhora espera que os seus filhos, seus netos façam daqui pra frente com esse presépio? Todo mundo quer o presépio de herança. A gente tem que ter um passeio para os nossos filhos, para os netos, né? Tem que manter, isso é pra família, né? Bonitinho. Tchau, tchau, tchau.